Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como ativar os comentários dos seus vídeos aí do TikTok para todas as pessoas conseguirem comentar, tá? É muito rápido, é muito fácil. Primeiramente aí você entra aqui no celular, você vai depois entrar no aplicativo do TikTok e aqui embaixo você vai clicar em perfil. Eu já estou aqui em perfil. Depois disso você clica ali nas três linhas ali de cima e você vai clicar na segunda opção em configurações e privacidade. Bom, aqui vão ter várias e várias opções, ok? Mas o que interessa a gente é a segunda opção. Embaixo de gerenciar conta você vai clicar em privacidade. Bom, depois disso você vai abaixar aqui e aqui em segurança na segunda opção, a opção comentários, você vai dar um toque e aqui você já pode selecionar quem você quer que comente nos seus vídeos, ok? Se forem apenas os seus amigos você clica nessa opção amigos que no caso os seus amigos são as pessoas em que você segue e eles também te seguem de volta. Porém, se você quer que todos os seus seguidores possam comentar nos seus vídeos, é só você clicar aqui na primeira opção. E pronto, agora aí as pessoas vão poder comentar nos seus vídeos do TikTok. Se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, eu peço que você deixe o like, que se inscreva no canal, porque ajuda muito e faz com que esse conteúdo aqui chegue para outras pessoas também.